O ator Marco Pigossi está super apaixonado pelo diretor italiano Marco Calvani e os dois já pensam em subir ao altar. Em uma entrevista para o jornal O Globo, o ator abriu o coração sobre sua vida amorosa e disse como foi revelar sua sexualidade. Temos um documento assinado que formaliza o nosso relacionamento, e fazemos planos de um casamento, mas ainda nada concreto. Vai ficar mais para frente disse Pigossi, que divide o mesmo teto com Calvani nos Estados Unidos. Pigossi, que assumiu seu relacionamento em 2021, mostrou vontade de continuar apoiando a causa LGBT+. Será que a gente já pode começar a escolher o presente de casamento?